Em meados de 2019, um jovem chamado Roger avistou a famosa Rupinaja e foi aquele amor à primeira vista. Meses se passaram e ele conseguiu comprar a sua famosa Rupinaja. Anos depois, depois de muita vivência com a sua Rupinaja roxa, que por onde passava causava demais, ele acabou adquirindo outra Rupinaja, mas dessa vez vermelha e do mesmo ano. Não contente, acabou vendendo a sua Rupinaja e um ciclo de história ali se fecha. Logo após a venda da sua Rupinaja, o jovem acabou se apaixonando em uma nova modalidade e querendo conhecê-la. A categoria das Aro 29, hein? E depois de muita e muita busca, e de muito e muito tempo esperando, a sua nova Aro 29 está chegando. E hoje já vamos apresentar o nosso quadro em que vamos montar a nossa Super Bike Aro 29 de tantos e tantos mil reais. Salve, rapaziada, hein? Boa pra nós, fi. Bora começar mais um vídeo. E primeiramente, fi, já espero que você já tenha deixado seu like e se inscreva no canal pra acompanhar o projeto dessa bike que vai ser o mais top, top, top que eu já tive, beleza? Então, bora começar direto aqui o vídeo. Vou explicar pra vocês o que aconteceu, tudo direitinho, beleza? Rapaziada, é o seguinte, hein? Mano, como muitos sabem, pra quem me acompanha no Instagram, fi, acabei vendendo a Rupinaja, beleza? Sem dor e piedade. Vendi a Rupinaja, beleza? Eu passei pra frente porque outros projetos tem que vir, beleza? E esse projeto, fi, vai ser um dos mais top que eu já fiz na minha vida, beleza? A bike vai bater, acho que uns 5 mil, fi. E eu tenho que falar, rapaz, porque se a mãe escutar, eu tô lascado, fi, beleza? Então, rapaziada, acabou de chegar aqui, família. Acabou de chegar o quadro e suspensão, demorou? Então, bora pra esse unboxing aqui, fi, porque até eu já tô ansioso e assumado mais, fi, porque eu tava esperando já ter umas 2 semanas, beleza? E a gente tem que abrir isso aqui naquele estilo, beleza? Aquele jeitão. Então, bora lá. Bora começar pelo menor pacote, né? Aqui, vai ser a suspensão. Pô, mano, é muito ruim se morar no Pará, rapaziada. Você é louco. Mano, demorou demais, fi, pode chegar isso aqui, velho. Vou abrir aqui. Não quer isso aí, rapaziada? Não quer isso aí, de novo. Não quer isso aí, de novo. Rapaziada, suspensão Sontour, beleza? XTM 30, rapaziada. Aro 29, demorou? Olha o jeito da vista, hein, rapaziada? Rapaziada, pega a visão dessa suspensão, rapaziada, velho. No zero bala, família. Olha isso aqui, ó. Mano, é uma suspensão aro 29, beleza? 100 milímetros de custo SR Sontour. Olha aí, ó. Beleza? XTM 30, beleza? A suspensão é uma básica de entrada, beleza? Daquele jeitão. Pra gente começar no mundo daro 29, beleza? Então, é isso aí, né? Você é louco, fi? Dá uma olhada. Agora eu vou abrir o quadro, rapaziada. Porque eu tô agunhado de marco. Vai ver o que vem aqui. Tem que você mudar longe, né? Tem uma fita bem aqui. E... Meu Jesus, fica suando pra abrir essa caixa, rapaziada. Rapaziada, se você viu um barulho no fundo, que é do ventilador, porque tá muito quente aqui. Então, bora abrir, rapaziada. É pra tá aqui o bicho, hein. Ô, Jesus, também pra não cair nenhum golpe. Ô, louco, fi. Ô, louco, fi. Bichão. O bichão tá aqui, família. É esse o quadro novo, rapaziada, hein. É esse, família. Bora tirar. Bora do páscoa aqui, que ficou aqui, né? Sim, né? Sim, né? Olha, minha primeira impressão, fi, é que esse quadro é muito leve. Nu, meu filho. Nu, já tem a tão venha aqui, né? Esse é o meu quadro novo, rapaziada. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Esse é meu quadro novo rapaziada, Venzo Thunder Arrow 29, 15 polegadas hein, tamanho dele aí em cima, nunca pegou minhas expectativas hein rapaziada, nessa senhora mano, sério rapaziada, olha o detalhe desse quadro fi, é um dos primeiros que eu vejo assim tá ligado atualmente, tanto no YouTube assim, quanto no Instagram beleza, então já se inscreva no canal, vai acompanhando o projeto dessa bike fi, porque esse quadro aqui é um diferenciado é demais fi, nu, sério louco ó, olha só fi, caralho mano, ô rapaziada que satisfação em eu tá podendo montar uma bike nova, porque eu tava com um projeto desse fi, tá ligado, montar uma bike nova totalmente do zero fi, e dessa vez vai ser uma 29 diferenciada pra gente tá metendo marcha nesse projetinho aí fi, porque ô mano, tô sem acreditar ainda ó, olha o detalhe desse quadro rapaziada, é um preto brilhante assim, o grafismo dele é bem diferenciado, você é louco, nu, tô feliz demais, tô feliz demais mano, nossa senhora então rapaziada ó, é isso aí mesmo fi, quadro, vez o Thunder 2915, suspensão, Santur XCM30 beleza, ô véio, essa bike vai ser pelo demais hein, uma das mais top que eu já montei, tô montando velho, velho, vai entrar nesse mundo aí 29, de mano, que não é de qualquer jeito não, vai ser daquele jeitão mesmo, vai chavear no bagulho, beleza, nossa mano, esse quadro tá top hein, aqui na filmagem também, tanto na filmagem quanto pessoalmente, no, velho, essa 29 vai ser de quem, mano, rapaziada não tô só com essas peças ainda, beleza, tô com mais algumas ali, espera aí que eu já vá buscar, beleza espera aí, não, editor, não passa de mágica aí pra nós, beleza erro, 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 editor, perdeu o vídeo, continua aí algumas peças ainda estão a caminho, beleza, comprei praticamente tudo pela internet infelizmente o freio, o pervela e o escuro, comprei no AliExpress, rapaziada então, tem que esperar chegar, vai demorar um pouquinho aí, beleza, porque além de eu morar longe, fi, as importações estão até de boa, mas o problema é que eu moro longe, fi, longe demais e acaba demorando as entregas, beleza, mas essas peças aí já estão no Brasil, tô só aguardando chegar na minha casa e se for chegando, eu vou estar gravando pra vocês aqui tudo detalhadamente, beleza, então aguardem que esse projeto vai vir, nossa, esse projeto vai ser top demais, beleza, então espero que você já tenha deixado seu like, fi, e se inscrevam no canal aí embaixo, ativando a inscrição pra não perder nem o vídeo, fi, e finalzinho, né, merece aquele vídeo utilizado aí, então acompanha o vídeo, eu clico aí, e mano, deixa o like, deixa o like aí, porque esse vídeo merece muito, vai de vir, tamo junto, mano, nois E aí 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 E aí